Marcos é dono de uma empresa de eventos especializada em shows. Tinha mais de 30 funcionários, mas durante a pandemia precisou demitir todos. Fizemos acerto com todo mundo, acertamos com todos e passamos a trabalhar com contratação de serviços temporários, por serviço. Com pouco serviço, os impostos não paravam de chegar. Foi aí que a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos conseguiu a criação do Programa Emergencial de Retomada do Setor, o PS. A primeira vantagem, a gente está falando de uma possibilidade de negociação de débitos federais. Então, através do site Regularize, o portal Regularize da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o empresário pode fazer o parcelamento das dívidas dele com desconto. Lá tem até categoria que ele vai ter desconto de multa, de juros e tudo. O outro benefício que tem, não precisa de adesão, é a possibilidade de ficar com a incidência de 0% sobre a alíquota. A alíquota vai ser de 0% no imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Para ter acesso ao programa, basta alinhar com o contador. O benefício está disponível para empresas com faturamento acima de R$ 4,8 milhões. Mas este advogado orienta que quem faz parte do sistema de tributação simples nacional, ou seja, com faturamento menor, pode ter o direito. Mas aí é preciso entrar na justiça. Mesmo no simples nacional a carga tributária seja bem menor, ainda assim ela está tendo um recolhimento. Então, sim, com certeza vale a pena buscar uma medida judicial para se enquadrar e usufruir desse benefício. De acordo com a ABRAP, a cada 10 empregos criados no Brasil, dois deles são formais e para o setor de eventos. Esses possibilitam uma geração de 4 a 6 vagas informais, o que reforça cada vez mais a importância de se criar incentivos para esse setor. O PERS contempla parte da reparação do setor de alimentação fora do lar pelos danos causados pela pandemia. Negros empresários terão, pelos próximos 5 anos, a isenção de impostos federais. É importante que os empresários interessados procurem seu departamento jurídico, o departamento contábil. Aos associados de Sindibales e Abrazel, nosso departamento jurídico já tem o alivinar à disposição dos associados. Então, recomendamos que os empresários fiquem atentos e procurem a sua oportunidade de redução de impostos. Para os empresários que já aderiram ao PERS, o prazo para ter acesso à redução de dívidas tributárias vai até 30 de dezembro, através do site Regularize, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Na época em que todo mundo estava desempregando, o PERS fez com que a área de turismo, a área de eventos e a área de hotelaria empregasse mais gente e crescesse. Então, isso foi uma compensação muito boa também para o governo federal.